Música Nós ouvimos o diretor da escola, ouvimos o nosso maior parador deste município, para manter aquilo que era absolutamente mais importante. Se ouvir, agora registrou algumas palavras que não foram divulgadas, mas que é muito importante, que é o diretor de policia, porque são pratos históricos, são passagens pitorescas, que a gente teve ali ao longo dos anos, quando começamos em 1944, no jardim da infância. Eu vou pedir para lhe ensinar a vocês, para lhe ensinar um valvuleto que era extremamente bem guardado. E eu incendi uma orientação que devolveu. Essa paixinha, que é reservada para essa outra prima, em 1954. Nós, no uniforme floral, aventávamos a escola, ao grupo, escola, prega, cabelo de debuço, e o curso de jardim da infância. Jardim da infância, querida, para esses cantalos que foram real. Então, foi um voluntário todo especial, de preparar esta patia para o seu filho querido, que era o seu filho querido, que era o seu filho querido, que era o seu filho querido. No tempo, há 70 mil anos passados. E a minha mãe, deixou para a minha filha, Florento, ao longo dos seus filhos, as pessoas caíram na sua mulher, e ela guarda isso como tesouro. E disse ao pai, eu vou em casa, eu vou pelas horas. Vou me agradecer na sua casa de amanhã, às 8 horas. E o senhor tem que pedir que eu vou ver no máximo, até meio de mim, porque eu vou voltar para as coisas que são mais agradáveis na minha vida. e de um dia que eu vou aprender, eu tudo farei, para que esse seu documentário esteja em suas mãos, para que você possa guardar essa coisa. E nós sentamos lá, de 44, que vamos para o primeiro ano fraco. O primeiro ano, né? E o primeiro ano fez, porque a diretora, a diretora, a Januzia Corrêa disse, não precisa por ele fazer o primeiro ano, né? Ele já está muito sabedinho. Passa logo para o primeiro ano forte. Passa logo para o primeiro ano forte. Passa logo para o primeiro ano forte, tudo bem. Pensei um ano, quatro anos. E aí, chegando a noite de 1949, e o ano de 1950, nós vamos fazer um curso de admissão, com as irmãs Cláudio e Marionas. Já que chegavam em Tataia, ali no Pazú, e que tinham a sua escola, aqui ao lado do Banco do Brasil. Uma dasia vinculada, e que elas voltaram daquela escola. E aí, acabaram um grupo de colegas, um grupo de jovens, como eu. E aí nós fizemos aquela prova para o Museu do Ceará, de 1950, passado. Fizemos o Museu de 51 a 57. e que se tornou, às 63, fomos concluir a nossa construção de medicina, e lá na Universidade, que é o Valor do Ceará.